A irmã casou? Olha, irmã, você casou? Pronto. A Bíblia diz, a mulher, o primeiro que pode dizer, a mulher paga o marido que ele é? Deve ir, pronto. Aí é uma peca. Eu disse agora, não invente dor de cabeça, não invente chiqueira, não invente dor de barriga, não. Pague aquilo que você tem que pagar. Amém? Pronto. Quando o meu velho disser, minha filha, eu tô querendo ficar contigo. Não, meu velho, vou tirar o pé de oração, nada disso. Nada disso. Paulo diz assim, ó, só se houver acordo. Você não sei não, pronto. Essa ou não é? Porque é a tua parte, casou que é 15. Se você pegar os termos do grego, lá ele vai dizer o contrato. Aí tem irmã que fica, meu velho, é porque ontem Jesus me apareceu e disse, não, é certo, Jesus não vai fazer isso. Quando Deus uniu o casal, ele disse assim, Gênesis 2.4, Deixará o homem o quê? Pai, mãe e uniciará a sua? E os dois serão o quê? A sua cara. Agora tem irmã que fica. Vocês sabiam que os crentes da igreja de Coríntios estavam querendo fugir do casamento por causa, as mulheres até tinham certo direito, elas queriam fugir do casamento porque elas eram tratadas como objeto. As mulheres queriam fugir do casamento porque o homem não ligava para ela. Então o que é que ela diz? Agora eu sou crente, eu vou inventar que no batismo, na minha salvação, Jesus está proibindo certas coisas. Aí ela entrou com essa. Aí Paulo cortou tudo isso e disse assim, mulher, a mulher casada cuida das coisas do mundo em como agradar o marido. E tem muita irmã espiritual que é fogo, que é poder de Deus aqui, mas quando chega em casa, ela não cuida do material. E a minha Bíblia está sendo bem clara. E isso você tem que entender que tem que haver separação, amém? O secular é o secular e o espiritual é o espírito alto. Pronto, você tem que saber que seu marido é um servo de Deus, é um homem de Deus, é santo, mas ele é carne, ele é homem, não é assim? Aí você diz, Senhor Jesus, o que é que está acontecendo? Acontecendo é que tu não está cuidando do que é material. É isso. Um dia uma senhora chegou pra mim, eu estava no meio da rua, expulsando o demônio. Eu estava no culto, olha, eu vou expulsar do que é cão, e eu vou tirar feitiço, vem pra cá quem tem feitiço. Aí uma mulher chegou, me afastou, eu disse, pô não, eu não sou crente, é porque jogaram feitiço no meu marido, e ele não me quer mais. Eu dei pra ela, e eu fiquei olhando pra ele. Feia. Feia. Eu disse, senhora, olha lá, porque não é crente isso, você era minha pastora. Eu disse, mesmo assim eu vou orar pela senhora. Porque às vezes a irmã não é tão bonita, olha pra cá, a irmã não é tão bonita, mas ela tem um jeitinho, não tem? Ela tem um jeitinho, ela tem um carpeadinho que o homem fica preso, não vai ser bem, é gentosa. Ela tem um jeitinho. Agora, quando não tem nada, aí pronto, além de ser feia, eu disse, senhora, não é feitiço não, mas eu gosto de expulsar. Eu não disse pra ela o que era. Então, você tem que entender que nós não podemos misturar as coisas. Secular é secular. E o espiritual é o quê? Vai, irmão, vai pra cá. Um dia eu ia cantando na igreja e o irmão disse assim, pastor, Zé, por favor. Eu disse, pô, não. Estou tocando consciência doída. Eu disse, o que é, irmão? E pastor, é que eu queria saber do senhor. A minha mulher tá dormindo com o candidato. E eu disse pra ela que ela tá dividindo a glória. Eu disse, irmão, o que é que isso não tem a ver? Olha, olha a mentalidade. Então, tem pessoas que misturam. Então, não invente não, irmão. Olha pra cá. Você, olha, olha pra cá. Não invente esse negócio. Terminou aqui a festa. Você aqui pode pular. Aqui você pode glorificar Deus. Aqui você pode falar a língua estranha. Agora, chegou em casa. Chegou em casa, foi a mulher do teu marido. Você tem uma mulher que tem... Aí, pastor, eu, como é que eu tenho que ficar? Você tem que botar roupinha, tirar a fata de siglazão. Tirar a fata da festa. Bota a roupinha pra ir pra ele. É assim que tem que ser. Por quê? Porque você não pode deixar o mundo dominar. Amém, irmãs?